Então vamos dar sequência, vamos mexer também nas propriedades aqui, do H2 que tem ali dentro das informações, que é o titulozinho dele, então .info, miniaturas.info E aqui eu coloco a propriedade do H2 que eu quero acessar. Eu vou trabalhar com o tipo de letra, então nada desses comandos aqui. Então font size, deixar bem grande, 18 pixels mais ou menos ali para ficar bem destacado. O que mais aqui, font size 18 pixels, o tipo da fonte, font family, vamos continuar usando aquelas fontes que nós usamos, georgia, serif aqui que vai ser o tipo dela. E podemos colocar também uma cor para ela aqui embaixo, color. Vou colocar aqui um fff, beleza. Um espaçamento também, paging, 5 pixels. Beleza. O que mais aqui, se vai ter distância da margem, vamos deixar coladinha, margem 0 e manter ela escondida. O que faz isso é o overflow, já ensinei para vocês aí. E o hiding aqui, que é o parâmetro, então, mantendo escondida. Overflow, hiding, ctrl, s para salvar, f5. Vamos olhar aqui o H2, se vai sofrer alguma alteração. Cadê? Então, já deu uma aumentadinha nele, reparei o programação web, já ficou um pouco maior. Podemos mexer no link dele, que não está legal não, está bem horrível ali. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Também tem o texto de baixo. Vamos primeiro para o texto de parágrafo. Vou copiar todo aqui o miniaturas. Já, já a gente vai mexer no link ali. Ctrl V. Opções de informação, só que aqui não o H2, o texto está entre o comando P, parágrafo. E aqui, então, eu vou deixar para ele o seguinte. A margem eu vou deixar 0 aqui. Só que eu vou colocar aqui também, para que ele dê um afastamento de 5 pixels aqui para ele. A fonte pode ser verdana e com o tipo aqui, arial, não serve. Perfeito. O tamanho dela, o texto não pode ser 15, o tamanho pode ser menor, pode ser 11. Poderia dar um espaço de uma linha para outra também, já que nós aprendemos. Vamos fazer ele também. Aqui vou mudar a cor, vou deixar esse tom, F0, F0, F0. E vou colocar aqui, em vez de deixar esse overflow, nós não vamos precisar de overflow e também nem de espaçamento. Deixa eu tirar ele aqui. Vamos usar aqui um comando, que é o que eu já ensinei, lineate, a altura da linha. A altura da linha aqui vai ser de 15 pixels. Pronto. Aí o texto não fica muito coladinho, fica ruim a leitura dele. Ctrl S. F0, F5. Vamos ver. Olha lá, o texto já ficou com a cor, beleza, uma cor branca. Embora que ele está meio, ele está grande demais o texto, então teria que corrigir de acordo com o tamanho da área em que eu queira colocar ali. Não colocar uma descrição grande demais. Ou subir mais esse campo, essa div aqui, dar uma altura maior para ela. Depois a gente pode estar ajustando isso aí. Agora, trabalhar também com o link, como eu falei, né? O link aqui desse informações, ele está horrível. Então, seleciona ele. Ctrl V. Info aqui vai ser o A. Beleza. O que que eu posso fazer? Eu vou deixar ele branco. Ele branco. Deixa eu tirar essa trequeira toda. E vou deixar sem sublinhar também. Sublinhar fica feio demais ali. Então, como é que eu tiro sublinhar? Text Decoration. Nome. Não vai ter sublinhado. Ctrl S. F5. Perfeito. Então, mais ou menos do jeito ali que eu estava querendo que ficasse. O que mais que nós podemos estar editando aqui embaixo ainda, né? O conteúdo. Eu poderia deixar isso aqui. Aquela área escondida. Eu tenho que colocar o display dele para nome. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu copiar aqui. Vou acessar aquela propriedade escondida. Então, ponto escondido. E aqui eu coloco o display. Nome. Perfeito. Ctrl S. F5. Vamos deixar ele dessa forma. Ok. E o que vai esconder as demais aqui vai ser quando eu aplicar ali, né? O JavaScript. Então, por enquanto vai ficar desse jeito. Próxima aula a gente dá sequência. Próxima aula a gente dá pra fazer aqui. Pra fazer aqui. Próxima aula a gente dá pra fazer. Próxima aula a gente já com essa palavra.